Olá pessoal, vim trazer aqui para vocês uma solução para queda capilar, tá? Para a gente inicialmente eliminar essa queda e depois que você parar a queda capilar, você ter um crescimento mais saudável, fios mais saudáveis, tá? Além desse suplemento aqui auxiliar a manutenção também de pele e unha. Então cabelo, pele e unha, o Igancap Hair, ele traz benefícios, tá? Um comprimido para ser utilizado durante o dia, outro comprimido para ser utilizado durante a noite. Esse kit aqui dá para dois meses de tratamento e eu vou te explicar um pouquinho sobre a sua composição. No dia você tem biotina, selênio e ácido pantotênico. Dificilmente você vai encontrar uma vitamina para cabelos e unhas com ácido pantotênico. Se você já utiliza alguma, procura lá na tabela nutricional, acredito que não tenha, tá? À noite, colágeno hidralizado, ácido hialurônico, mais vitaminas, tá? Isso aqui traz benefícios para eliminar a queda, dar um crescimento saudável e melhorar a saúde de cabelo, pele e unha, ok? Contatos, só mandar mensagem aqui no privado que eu respondo. Comenta aí, eu quero, Luiz, que eu mando uma mensagem para você. Vamos lá, Luiz.